Se em mim, meu pai, houvesse mais de ti Se eu olhasse pra ti, enquanto olhas por mim Se meu coração fosse todinho teu Clamaria, meu Deus, e tu és-me aqui, filho meu Inunda o meu ser, Espírito Santo de Deus Inunda o meu ser, Espírito Santo de Deus Vem viver em mim Deixa eu viver para ti Inunda o meu ser, Espírito Santo de Deus Vem viver em mim Deixe eu viver para ti Inunda o meu ser, Espírito Santo de Deus Se em mim, meu pai, houvesse mais de ti Se eu olhasse pra ti, enquanto olhas por mim Se meu coração fosse todinho teu Clamaria, meu Deus, e tu és-me aqui, filho meu Inunda o meu ser, Espírito Santo de Deus Inunda o meu ser, Espírito Santo de Deus Vem viver em mim Vem viver em mim Deixa eu viver para ti Inunda o meu ser, Espírito Santo de Deus Inunda o meu ser, Espírito Santo de Deus Inunda o meu ser, Espírito Santo de Deus Vem viver em mim Vem viver em mim Deixa eu viver para ti Inunda o meu ser, Espírito Santo de Deus Pra tua glória, ó Deus Pra tua glória, ó Deus Em mim se manifestar, Espírito Santo de Deus Queira em mim transbordar Inunda o meu ser, Espírito Santo de Deus Inunda o meu ser, Espírito Santo de Deus Vem viver em mim Deixa eu viver para Ti, inunda o meu ser, Espírito Santo de Deus. Inunda o meu ser, Espírito Santo de Deus. Inunda o meu ser, Espírito Santo de Deus. Vem viver em mim, deixa eu viver para Ti, inunda o meu ser, Espírito Santo de Deus. Vem viver em mim, deixa eu viver para Ti, inunda o meu ser, Espírito Santo de Deus.